O tema agora é direito esportivo, na verdade é direito societário, tá? Societário com aquela pitada esportiva, vamos falar sobre, tentar falar brevemente sobre a SAF, que tá assim, decolando ou não, pousando no nosso futebol. E pra isso eu vou falar com o nosso, meu amigo, nosso colega, que conhece muito do tema, doutor Rafael Cobra. Rafael, obrigado por mais uma vez estar aqui. Ah, Sérgio, pra mim é sempre um grande prazer, não só pelo fruto da nossa amizade, mas como uma forma da gente passar um pouco das nossas visões aí sobre diversos temas que envolvem o esporte e o direito. Então acho que é mais uma oportunidade da gente atualizar o momento aí vivido no futebol brasileiro. É, aí o pessoal da Comissão de Direito Societário também vai nos perdoar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o tema. Eu lembro que logo após a pandemia nós fizemos, estavam tendo os Jogos Olímpicos e nós falamos. Aí fizemos uma pitadinha rápida sobre SAF, que tava pra vir, pra essa criação da legislação que permitia a criação da sociedade anônima. E você me lembrou, olha, é importante, precisamos ver a questão da legislação como fica, mas nem todo é um caso de sucesso. E aí na prática nós estamos vendo o desempenho de alguns clubes que acabaram vendendo a sua, como dizer, o clube em si, abrindo uma sociedade estruturada pra isso. E ir num campo esportivo não tem o reflexo necessário, né? É, Ceginho, a gente pontuou já desde o início dessa lei que trouxe aqui pro ordenamento jurídico as previsões sobre as sociedades anônimas do futebol. E sempre fizemos esse alerta, não por puro achismo, mas por olharmos as experiências, principalmente no futebol europeu, com as sociedades anônimas desportivas, né? As SADs, que a gente viu já, e não teria como ser diferente no mercado brasileiro, projetos esportivos muito bem estruturados, com uma visão de profissionalização no mercado do futebol, mas também veríamos casos em que os parceiros, os investidores dos clubes teriam ali outros objetivos, ou talvez não a expertise necessária pra fazer a gestão no modelo profissional como se imaginava. Com o passar do tempo, com o crescimento no mercado brasileiro de clubes que aderiram a esse formato societário, a gente já tem visto casos de extremo sucesso, como era previsto, mas também já estamos vendo alguns casos em que aquelas promessas iniciais acabam não se confirmando na prática, né? É, nós temos a... o que é de complexo pra mim é o seguinte, nós temos aí alguns casos, alguns cases de sucesso. Depois da pandemia, como natural em todos os segmentos econômicos, muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu muito dinheiro, e esses fundos econômicos, eles acabam se formando no ramo imobiliário, em vários ramos alimentícios, pegam quem tem dinheiro, eu tenho dinheiro, você tem dinheiro, vamos vender um fundo, vamos saindo comprando muita coisa. O campo econômico imobiliário, por exemplo, em São Paulo, uma região do Itaí tinha muitos bares e tudo mais, com a pandemia não conseguiram, os fundos e investimentos compraram e hoje estão levantando um monte de prédio. E a mesma coisa com o campo esportivo, você vê os times de futebol na Espanha, os árabes com muito dinheiro, vindo pelo... comprando... uma CCCC é um case de sucesso, já a United que vendeu pros americanos e troca a minha inversa. Como que você pode... você acha que a legislação brasileira, ela tem que ser permissiva, a organização ali permite, pra esses fundos virem e comprarem os clubes e se der certo ou não? Você lida com a paixão dos torcedores, como, por exemplo, na nossa cidade, no nosso time aqui, o Santos. Imagine se a nossa portuguesinha fosse vendida e ficasse com uma estrutura maior que a do Santos. Quer dizer, como é que lidar com isso tudo? É... sempre uma grande preocupação, um grande fator que se pensava com a vinda desse modelo societário de futebol brasileiro era justamente esse aspecto da paixão do torcedor, da tradição dos clubes, né? E a legislação, ela tem previsões protetivas nesse sentido. Vale destacar que quando um clube ou converte o seu formato tradicional para uma empresa ou, como na maioria dos casos, cria-se uma pessoa jurídica própria pra fazer a gestão do futebol profissional sem que aquele clube associativo se transforme como um todo. Ele passa a ter uma empresa que faz a gestão completa da parte do futebol profissional e deixa o clube cuidar da sua parte social. E sempre a preocupação era, mas e se vem, de repente, um investidor e quer mudar toda a tradição de um clube? Principalmente suas cores, o seu distintivo, o seu local, a sua sede. Então havia essa dúvida, mas a legislação, ela veio proteger principalmente esse aspecto da tradição dos clubes. Na constituição de uma SAF, obrigatoriamente, tem que ser feitas cotas sociais de natureza classe A. E aqui vale dizer que o classe A não é nenhuma ligação com algo positivo na gíria popular. Mas é uma categoria de classe, de cota social, em que o clube sendo detentor de 10%, no mínimo, dessas cláusulas, diversos passos que a SAF precisa dar, necessariamente precisa da anuência do clube. E nesse aspecto dos pontos tradicionais de uma equipe, independente do percentual de classes A, de cotas de natureza class A que o clube detenha, seja 1%, ele tem poder de veto, aí não é de participar da decisão, mas sim poder de veto contra mudanças que ataquem. Aspectos tradicionais, como eu mencionei, como as cores do clube, distintivo e sede. Então, o clube pode negociar 99% das suas cotas sociais com o investidor, mas para que esse investidor mude esses aspectos tradicionais de um clube, somente com a concordância do clube associativo. Então, veja que a legislação trouxe uma forma de preservar esse aspecto histórico tradicional dos clubes, mas claro que a legislação deixa um campo aberto para que o clube possa negociar o tamanho, a quantidade de cotas sociais, de percentuais dessa empresa criada para gerir o futebol, aquilo que ele bem entender. Nós vimos casos em que foram negociados 90%, vimos casos concretos onde 70% foi negociado, por esse primeiro movimento do mercado dos clubes mais tradicionais do Brasil, mas certamente que nós veremos modelos de negócio com clubes que já estejam numa condição financeira mais saudável, com uma gestão mais estruturada, onde a comercialização de cotas será num percentual minoritário. Você estava falando, eu já estava aqui pensando, ao longo do tempo, principalmente de 1995 para cá, quando a abertura do mercado comum europeu permitiu os jogadores comunitários, que eram parte do bloco econômico, você começou a ter recordes de contratações. Eu lembro que os nomes que vieram, o Lentini, que era um jogador que veio do Torino, que isso um pouquinho antes da abertura, ele tinha uma valorização, todo mundo falava, nossa, depois teve o Anelca, e aí depois o Denilson no Brasil e o Ronaldo no Fernando, quer dizer, depois não parou mais, é recorde a Brasil, recorde e tudo mais. Então o poder econômico, o futebol passou a ter uma expectativa econômica muito maior, tudo que gira em volta do futebol, camisa, transmissão, jogo, a gama de eventos econômicos, da cadeia econômica é muito grande. Aí você tem uma situação, por exemplo, que um clube, o Corinthians, o Santos, o Santos até menos agora, mas já teve, o Corinthians, um valor assim extremamente de débito. E aí, como mensurar? Porque um atleta hoje está valendo o que um clube de futebol vale. Então, e aí como você pode mensurar um clube com uma tradição, com títulos, com torcida enorme, mas tem um passivo grande valer tanto que um jogador vale. E aí você assume, você naturalmente vai debitar na compra o passivo. Já está no bojo do negócio. Como é que a gente pode fazer? Porque os clubes vão ser, tem um passivo enorme. Como é que a gente não comunica e valoriza o clube sem o passivo? Essa é uma observação importante, porque ficou muito comum no noticiário esportivo, principalmente mais recentemente com a negociação do atleta Vitor Roque pelo Atlético Paranaense, onde os valores beiram ali os 400 milhões de reais. E muita gente fez essa comparação, por exemplo, com a negociação da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo, onde se noticiou que a empresa que veio fazer o aporte financeiro no clube, passando a ser detentor de 90% das ações dessa empresa, fará um investimento em torno de 400 milhões de reais. Mas, dentro da sua pergunta, Serginho, já vem parte da resposta. Não é esse o valor, pelo menos a minha ótica, que a gente deve considerar como a venda, entre aspas, dessa parte majoritária do clube. Justamente porque a lei da SAF prevê isso, que a criação da SAF não herda dívidas do clube associativo a não ser aquelas decorrentes ou relacionadas ao objeto dessa nova empresa. O objeto dessa nova empresa é a gestão do futebol profissional. Então, aquelas dívidas anteriores do clube associativo relacionadas diretamente ao seu futebol, elas, sim, são também de responsabilidade da SAF. Então, como a gente, em exemplo de Cruzeiro e Botafogo, isso fica bem nítido, como esses clubes tinham dívidas na cifra do bilhão de reais, esse valor tem que ser computado como parte da negociação. Então, aquela promessa de investimento de 400 milhões de reais, todo mundo leva como valor de compra das cotas desse clube, na verdade, esse é o valor que o investidor propõe investir durante um período de tempo para potencializar esse ativo, esse clube, mas o valor de dívida que é herdada tem que fazer parte desse cômputo. Então, pense que o valor, esses clubes acabaram sendo negociados, sem dúvida nenhuma, muito aquém do que as suas camisas, do que a sua história representa, mas diante da extrema urgência financeira, da grande dificuldade financeira que esses clubes se encontravam, foi a forma de equacionar esse passivo que era impagável pelo clube associativo, como ele era gerido, equacionar a dívida e buscar uma forma de investimento na sua equipe profissional. Eu acho que no campo esportivo, o Botafogo está num momento assim, fora da curva completamente, acho que acima das expectativas dos seus próprios investidores, mas você vê o Cruzeiro numa situação buscando uma estabilidade, quer dizer, não é como a gente alertava desde aquela primeira conversa, Criar SAF não é um passe de mágica para o sucesso, mas eu enxergo hoje como uma ferramenta necessária para a reorganização e a busca, o caminho passo a passo para o sucesso, mas não como um passe de mágica. Se os clubes chegaram nessa condição, é um problema de gestão, então são gestões, são questões políticas desses do clube, às vezes nem o melhor presidente, mas por umas situações políticas, leva, e a gestão é sempre ruim. A dívida grande deles é impostos e bancos, empréstimos de bancos para poder suportar as dívidas mensais do clube. Então os caras vão pegando, você chega nessa situação. A partir do momento que virou SAF, a organização, a cobrança é muito maior e você forma como uma empresa. Então se tiver os danos, se não dá... O clube associativo, no modelo tradicional aqui do futebol brasileiro, por pior que seja a situação financeira ou o que fosse a situação financeira dele, a gente já viu inúmeras medidas do governo para tentar equacionar, time mania lá atrás, profute, e sempre algumas medidas para tentar resguardar aqueles tradicionais clubes do futebol brasileiro. Agora, a partir do momento em que esses clubes se transformam em empresas, eles são tratados pelo ordenamento jurídico como uma empresa comum. Claro que a lei da SAF tem as suas particularidades de legislação que diferenciam de uma empresa tradicional, talvez principalmente no aspecto tributário, que tem uma tributação específica, que foi uma forma de incentivar a adoção desse modelo empresarial. Mas a partir do momento que uma empresa passa a ser deficitária e os seus balanços, ano após ano, vão sendo negativos, o final disso é como de qualquer empresa de qualquer outro rama, decretar falência. E nós já tivemos casos de decretação de falência no futebol europeu, onde o clube precisa se refundar quase e iniciar a sua trajetória na divisão mais baixa do futebol local. Então, veja que isso traz caminhos para uma busca de segurança jurídica, para a vinda de capital do exterior, principalmente, mas na mesma intensidade traz a necessidade de responsabilidade na gestão dessa empresa. Acho que o Fiorentina passou por isso. Sim, o Parma é um clube tradicional que também teve algo semelhante. O Fiorentina e o Parma é o que eu lembro. É, como você está bem colocando, não há mágica dentro das mudanças. O torcedor tem essa expectativa, porque o futebol é folclórico também. Então, ele fica atrás de qualquer ponto de esperança dentro de um clube. O Botafogo era desse. São coisas que acontecem com o Botafogo. E ele virou um bordão que foi repetido de maneira exaustiva, até que um choque para todo mundo ver o Botafogo lá em cima. Não porque era uma instituição enorme, mas que ficou acostumado com essas coisas. Olha, essa coisa que acontece com o Botafogo, parece que o Botafogo ficava... E a partir do momento que ele está lá em cima, o Botafogo diz, nossa... Mas realmente é fora da curva. A exceção, o Cruzeiro é um modelo regular demonstrando que chegue em uma excelência algum tempo depois. Mas é importante o que o Rafael está falando aqui, porque essas questões precisam ser desmistificadas. É muita expectativa, muita criação no futebol. E a legislação está acompanhando. Então, é o societário, é o fiscal, é o tributário, é o planejamento. Tudo isso faz parte de uma empresa, né? E no futebol... E o direito desportivo, ele é fascinante e um campo aberto para muitos profissionais da área, porque ele tem essa característica da multidisciplinariedade. Quer dizer, você tem, na análise de um exemplo que nós estamos trazendo de um assunto específico, que é a SAF, a gente tem aqui o direito societário, extremamente presente, direito tributário, com as suas particularidades, direito administrativo. Então, veja todas essas áreas aplicadas especificamente no esporte, no caso do nosso tema aqui, no futebol. Então, veja que o profissional do direito desportivo, ele precisa ter uma diversificação das suas qualidades, dos seus campos de estudo, para poder atender uma única matéria, né? E posiciona o mercado. Eu acho que o Crawford, algum time desses, um milionário da cidade, ele comprou esse time, e ele era de Big Tech, e aí ele comprou, e eles fazem uma análise, eles compram jogador a tão teto. Então, eles ficam procurando dentro da, não da Premier League, mas times de menor expressão, eles compram, ou na categoria de base, eles ficam sempre com o teto baixo, compram o atleta, e revendem por cinco, seis vezes. Eles não compram ninguém que não seja fruto da análise que eles fazem. Eles têm até programa. Eu acho que esse dono, ele trabalhava numa empresa de, uma empresa grande, e eles faziam, ele desenvolveu esse software, ele trouxe para o clube. Sim, é um pouco de uma estratégia de negócio, de muito legal, que vem de um filme, né? Porque ficou muito famoso, que é o Moneyball, né? Onde você traz métricas, né? Você traz estatística para fundamentar o teu projeto esportivo. E na SAF, como a gente diz que precisa ter cuidado com o objetivo esportivo daquele investidor, é porque esse investidor pode vir para um clube com o objetivo de torná-lo a maior potência local, como o investidor pode vir num objetivo, e como toda empresa tem esse aspecto, buscar resultado financeiro, né? Então é comum. Nós temos um exemplo que eu acho que, no momento, na maior liga de futebol atual, um clube que há pouco tempo sequer figurava entre os principais, e hoje, nesse modelo de negócio, de prospectar atletas de mercados periféricos, colocar na grande vitrine e revendê-los por valores exorbitantes, é o Brighton, da Inglaterra. É o Brighton, o Brighton que... Exatamente. E posso dizer, eu, há muitos anos atrás, ainda muito jovem, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e residir em Brighton. À época, o clube Brighton e Hoover, ele era uma equipe praticamente amadora, né? Com o passar dos anos, houve evolução, criação de legislações específicas. Hoje, o Brighton, ele é gerido como uma empresa, e que tem um sucesso absurdo no futebol da Premier League, tanto no aspecto esportivo, com campanhas, assim, super sólidas, perto do que ele vinha disputando há tempos atrás, e com uma expertise, assim, exemplar nessa prospecção de atletas em mercados periféricos, especialmente sul-americano, a colocação deles para jogar na elite europeia hoje, que é a Premier League, e fazer a revenda desse atleta para grandes equipes. Então, veja que talvez não seja o objetivo principal do Brighton ser campeão da Premier League, mas sim se tornar um clube presente no mercado do futebol, com característica bastante estabelecida e, de fato, inserido nesse mega mercado que é o futebol mundial. É, exatamente. Isso são modelos de negócios, são cases de sucesso. A Premier League é um exemplo claríssimo disso daí. É a liga mais cara, que tem mais retorno, visibilidade, retorno, coisa que lá atrás não acontecia. Então, isso é importante, porque, visivelmente, o nosso futebol está meio que estagnado. Isso resulta até na nossa seleção, que joga tudo lá fora. Quer dizer, então, nós temos uns problemas aqui, uns problemas que a gente sabe que são recorrentes. A CBF é um dos problemas que tem que ser, a gente tem questões ainda que tem que ser dirimidas, que se volte aos clubes. Não só organize o futebol. Quer dizer, nós temos aí situações aí que a gente já conversou, hoje não dá tempo. Mas, no fundo, a SAF é um modelo muito interessante, desde que, desde as pessoas que estão vendendo, que estão os dirigentes que são à frente do clube, com os seus torcedores, eles tenham clareza no que quais são os objetivos a serem perseguidos pela SAF. Para não criar uma expectativa como o Vasco da Gama, que acabou se convertendo em SAF, e os torcedores acharam que, de uma hora para a outra, aquilo ia tudo mudar. Sim, exatamente. E o exemplo do Vasco é bem nesse caminho. E se você fizer uma análise do perfil dos outros clubes em que esse parceiro esportivo do Vasco tem gestão, você não vê casos de sucesso no projeto esportivo. Então, talvez fosse já um alerta, mas o clube, dentro da sua urgência, do seu desespero financeiro, talvez tenha buscado esse caminho sem as maiores precauções. E vale dizer, Sérgio, a gente teve um caso recente agora de criação de SAF no futebol brasileiro, que vale talvez um estudo mais aprofundado, mas eu acho que talvez seja um caso inédito no mundo, que foi o formato de criação da SAF do Atlético Mineiro, onde os gestores desse clube ao longo dos últimos anos, não que criaram intencionalmente, mas foram os gestores em que a crise financeira do clube foi estabelecida ou foi aumentada de uma forma a se tornar praticamente insustentável, e agora estes mesmos gestores, em troca de cuidar dessa dívida que os próprios criaram, passaram a ser acionistas da SAF criada, eles construíram a dívida ou contribuíram para a existência dela e agora trocam essa dívida por cotas sociais de uma empresa criada para fazer a gestão do clube. Esse é um modelo que, assim, sem precedentes no futebol mundial, vale um estudo talvez para buscar algum caso longínquo em que isso tenha acontecido, mas não é, e acho que é um fato curioso para nós estarmos atentos e vermos como será o desenrolar dessa SAF especificamente diante dessas características próprias que ela foi criada. Quero ver como o judiciário vai se portar com relação às dívidas e essa clara mudança dentro do... Porque você administrar a dívida assim, tentar desaparecer com ela é complicado. Então você tem, você claramente é uma tentativa de isolar as dívidas e vamos tocar a vida nova. E o Poder Judiciário tem tido decisões, Sérgio, você comentou isso, algumas delas provavelmente na área trabalhista que não seguem especificamente o previsto na Lei Pelé. Eles têm desconsiderado alguns tópicos ali justamente na parte da execução de dívidas. E isso acabou gerando bastante debate há uma tentativa do TST de uniformizar esses entendimentos para que se tenha aquela segurança jurídica que se buscava com a criação da lei mas que a gente viu num primeiro momento em decisões judiciais não confirmando tanta segurança assim. É, então a sucessão de dívidas tem que se ver não dá para isolar criar um novo mundo olha, acordei hoje não ter um bilhão de dívidas não ter um estádio para pagar tem um monte de coisa então a gente tem que tomar cuidado e o judiciário está atento como na legislação trabalhista que realmente os júdios trabalhistas tiveram sempre uma decisões além de corajosos estipularam realmente muita gente aproveitando a lei Pelé que tinha uma finalidade mas se utilizaram para tentar burlar sistemáticas de pagamentos e os júdios trabalhistas sempre tiveram atentos a isso e eu quero agradecer ao Rafael porque tem muito assunto aí o Rafael sempre vai voltar aqui porque assunto ligado a essas questões é sempre é como o campeonato sempre tem um líder sempre tem alguém para cair e aí a gente vai falar especificamente depois dos times até da região que estão aí para virar SAF e tudo mais obrigado Rafael pela presença é um grande prazer sempre à disposição para retornar aqui para conversar com você e lhe encontrar que é sempre um grande prazer e para trazer aí algumas informações também para todo mundo que acompanha obrigado